Coleta do dia, de cajuzinho. Ó, o pé de caju ali. Aqui, desse lado, não tem nada. Aí, lá, ó, do outro lado já tem. Aí, eu já fui lá e catei pra fazer um suco. Eu não gosto do suco. Eu gosto de comer com sal, né, mamãe? Pra gostar do suco. Eita, olha só a coleta. Olha a coleta. Caju? Caju? Ó, amor. Pra manchar você. Olha lá, amor, ele comendo caju. Pra manchar tudo, amor. É ruim, Caju. Olha lá, ele dançando, ele quer. Ele tem que experimentar, mãe. Cadê? Eu tô dançando cachorro. É bom? Caju, vocês gostam de caju? Vira, vira, vira. Ela já conhece, eu acho, o caminho. Será? Já. Elas vão entrar, quer ver? Olha lá. Eita. Olha lá, as velas são boidinhas. Ela tá cremosa, eu tô ouvindo. Eita. Vai, vamos. Olha, vai cá. Pode gritar, é só pessoas aqui e olharem onde eu posso estar indo. Vai, Cê. Olha, virou, Cê. Olha, deixa eu ver aqui. Eu não queria que você entrar lá e eu. Mas o nada vai acabar lá. Não estoura lá. E é isso. Tá por causa da roupa, tá por causa da... E aí E aí E aí E aí E aí Dia seguinte por aqui, meus amores, e eu já comecei, já dei início a esse dia Faxinando a casinha da minha mãe, casinha sim, modo de falar, gente, porque a casa da minha mãe Ela é bem grande, porque ela fez, né, pensando na gente, que eu orava lá, tudo mais, quatro meninas Então foi uma casa bem grande, aí eu já tinha faxinado um quarto e a sala dela, gente Ficou bem cheirosinha, ficou bem limpinha, do jeitinho que ela gosta, porque a minha mãe é um pouco enjoada, gente Ela gosta do chão brilhando, ela gosta do chão bem limpinho Então eu fui dar essa limpada, né, que nos outros dias a gente tava só passando o paninho mesmo, assim, né Básico pra tirar o pó, as areias E no último dia, né, que foi no domingo, eu falei, eu vou faxinar a casa pra ela Pra ficar pra semana a casa bem limpinha, né Aí no próximo final de semana eu vou e depois limpo de novo pra... ajudando ela, né, gente Porque minha mãe não aguenta muito fazer esforço por causa da coluna dela Então, sempre que dá, a gente tá indo lá ajudar ela, né E tal, tem a minha sobrinha que mora lá com ela, que também ajuda, gente Mas já sabe como que é, né, o jeito que as crianças limpa a casa e aquele piseiro A reclamação que eu fiz pra ela e a minha outra irmã também É esse rodo, gente, o rodo da minha mãe, ele é enorme, mas ele é bom pra lavar a área Pra limpar a casa, ele não é bom Muito pesado e cansativo Gente, ó, a sala tá limpa Aí, aqui a cozinha da minha mãe também, ó, tá limpinha já Ó Hoje não é nem usado o aspirador, mas eu joguei água mesmo Vê, ó, o chão tá brilhando Ó, tudo limpinho Tá, daí a minha mãe tinha lavado o banheiro, né, que o banheiro é aqui E lavado a sarinha, mas eu tive que lavar de novo, né, porque eu joguei água pra cá E é isso, meus amores Agora eu vou levar esse daqui, ó, lá fora, pra colocar na mesa lá de fora Que acho que vai combinar, minha mãe vai falar pra não quebrar minhas coisas, quer ver? Vai quebrar meus negócios, essas crianças Bom dia, mamãe Bom dia, tá, mamãe Aqui, olha aqui Você fala bom dia, tá, minha mãe? Cadê a mãe dele que sumiu, hein? Oi E como estava aquele sol, gente, maravilhoso Mas ao mesmo tempo, tava muito calor, meu Deus do céu Eu já corri preparar o meu tereré Depois que eu aprendi a tomar tereré somente com água Gente, é muito bom É maravilhoso Eu falo isso porque eu não gostava Gente, eu não tomava tereré só com água, nem uma coinha Não tomava Eu queria tereré com suco Vou contar pra vocês a minha conversão Que eu comecei a tomar tereré com água Eu comecei a trabalhar com a pessoa, né Que virou minha amiga, muito amiga mesmo E ela todo dia levava o tereré dela Que era só água e a erva lá E aí eu ficava tomando E aí eu ficava tomando aos poucos, né Dava sede e no bebedouro eu pegava a água dela E eu comecei a gostar, gente E agora eu só tomo assim E é muito bom Vocês precisam experimentar Porque eu sei que tem muita gente que não gosta de beber só água, né Vem Tô água Tô água Vou beber tudo Ele arrumou o cunhado dele pra ser servente pra ele Ele falou, não vou pegar mais cerveja Vou dispensar ele Porque ele faz a massa Chupa? Ah Aí o cunho tá passando mal Vai cair Não, não puxa Bebe Porque a família não era um cunho, gente Aquilo vai deixar que ação é uma brincadeira Mas ele é a possibilidade Coco É coco Tá gostoso? Dá um pedaço aí Dá Outro Outro O outro Não, não põe aqui na mão dele, não O que? A gente não pode ficar mais educado A gente tá comendo um pouquinho Olha que delícia Deixa eu mostrar pra vocês Arrumei o cabelo da... Eu tenho que arrumar o meu cabelo da nega Olha lá Aqui Vamos lá, eu vou Vamos lá, eu vou, hein Vem, vamos lá, eu vou Uma farinha pra briscar, mãe Tira da boca, tia Não joga não Come Come O senhor sabe zengasgar a criança Dá tapa nas costas A gargutinha Comentadinha Com massinha de cuchu Bem cozidinha Muito bom A gargutinha A gargutinha Olha lá, avô Pro boca pro beijo Pro boca pro beijo Vai, põe a aguinha pro vô Aperta aqui, ó Aí, avô Aperta Aperta Mais um Aí, tá bom Chega Dá pro vovô beber Hum Delizinho de vovô Olha o bracinho dele, pai Pronto Gotoujo Uma mais lá Uma patitia Pega aí Uma que é água, patitia Meu Deus O que se passa na cabeça dessa criança Aperta 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 de novo Aqui, perto Coloca mais Aê Agora bebe Tá bom Chega 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 Aqui, ó Bebe agora Aí o outro do lado Já desrapa Esse pedacinho aqui Não sei quanto Comodou o cara Mas passou Hora do rango Olha Mantioquinha Arroz Soltinho Pouco coisinho E uma carninha assada Tá bom ou não tá, Keb? Tá de 10 Ih, Keb não tá com fome Então, melhor que sobe a mais pra nós Ah, e uma coquinha bem gelada Quem não tá com fome Não toma coca, sabia? Eu tô com fome Muito fome Será? Vou repetir 5 vezes Vou me servir, né? Porque vai que Vai que por me deixo sem comida aqui Mostra o Wilson Fizeram para o morrinho da irmã Vem papá, titia Carninha Tá baixinho, né, tia Você quer papá com vovô? Olha lá Boa O Henrique quer papá com o senhor Quer papá com vovô ou quer titia? Vem cá Vem cá Senta lá com ele, vovô Senta pra cá, né? Deve ter o seguinte lado aí Bora um pouquinho pra lá Vamos pra lá? Sim Oi Amor Eu vou comer pra cá, hein? Cruz, mandioca, carnestada, liquide Amor, se você já comer não Eu vou comer arroz Vou Vou tá aqui Vendo Esse dia é dia do vovô Eu tô doendo a comida pra ele E a titia, né? Tem que tirar uma foto pra tomar lá pra melhor Olha 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 quem fica do lado do vovô Hum 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 Uhul Um avião Um avião É um avião tá meio estranho, né? Hum Combo 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 eu cheio de vovô lá Olha onde aquele polvo lá tá Na sombra Ai, meu pé Ai, meu pé Ai, meu pé Ai, tô levando a cadeira, gente Tá difícil Tá soltante Bora lá Olha os dois O que que foi, gente? O que? O que? O que? A O que? O que? O que?